Olá! Você está no canal Fênix Oráculos. Hoje estamos com o tema Qual é o sentimento dele ou dela por mim hoje? E o que ele ou ela pensa em fazer? Então, vamos descobrir agora, através das cartas do tarô, quais as energias que estão envolvendo essa questão. Então, vão fazendo a mentalização de vocês, vão pensando nessa pessoa que vocês querem saber, já vão aí escolhendo uma das opções, eu vou colocar uma pedrinha pra ajudar vocês, a opção número 1, pedrinha verde, a opção número 2, pedrinha azul, e a opção número 3, pedrinha transparente, tá? Vão mentalizando aí essa pessoa, vão fazendo a mentalização de vocês, tá? Lembrando sempre que o tarô não é uma sentença, tá? As energias estão em constante movimento, então, toda hora muda. Que as tiragens aqui são tiragens gerais, então, talvez vocês tenham que fazer alguma adaptação pro caso de vocês, tá? Porque cada caso é um caso, às vezes dá certinho, às vezes não, né? Então, vocês têm que fazer direitinho a adaptação aí pro caso de vocês, tá ok? Eu já vou começando aqui, gente, mas se vocês precisarem de mais tempo, vocês dão uma pausa aí no vídeo, tá? Eu já vou começar aqui pela pedrinha verde, a opção número 1. Qual é o sentimento dele ou dela por mim hoje? E o que ele ou ela pensa em fazer? Vamos ver agora. Qual é o sentimento dele ou dela por mim hoje? E o que ele ou ela pensa em fazer? Vamos ver. Qual é o sentimento dela por mim hoje? O que ele ou ela pensa em fazer? O que ele 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 pensa em fazer? Outro. E o que ele pensa em fazer? Vamos ver aqui, gente. O sentimento dessa pessoa hoje, olha, que saiu o 3 de paus, saiu o cavaleiro de paus e saiu o pagem de ouros, tá? Então, aqui, essa pessoa, no momento, o sentimento dela é, assim, em pensar, em fazer alguma coisa, tá, gente? Pra ir em sentido a vocês, tá? Ela tá pensando em fazer alguma coisa, o sentimento dela é, assim, ela tá pensando, tá planejando, tá? Porque aqui o 3 de paus nos remete àquela situação em que a pessoa está planejando. Aí saiu também aqui o cavaleiro de paus, que também é uma carta de movimento, tá? E também o pagem de ouros, que nos mostra a vontade dessa pessoa em se comunicar aí com vocês, tá? De repente, mandar uma mensagem, algo nesse sentido. Então, o sentimento dessa pessoa aqui, no momento, é em buscar a comunicação aí com vocês, é em, de repente, buscar um contato, em se movimentar, tá? Só que aí, no que ela vai fazer, né, no que ela pensa em fazer, ela pensa em se movimentar, como saiu aqui. A carta do carro, né? Então, a gente pode ver aqui na carta do carro, já saiu aqui também o cavaleiro de paus, já saiu aqui também o 3 de paus. Então, essa pessoa saiu também aqui, ó, o pagem de ouros. Então, com certeza, essa pessoa, ela quer se movimentar aí em direção a vocês. Seja mandando mensagem, seja em um encontro, seja alguma coisa assim. Só que ela ainda não sabe de que forma que ela vai fazer isso, tá, gente? Então, saiu aqui também o 8 de espadas, né, que nos remete àquela situação em que a pessoa não sabe ainda como fazer. Ela acha que ela tá sem saída. Mas, na verdade, basta ela querer, né, que essa carta aqui nos remete àquela situação que você acha que você tá sem saída. Mas, basta você querer que você encontre a solução, né? E aqui também saiu o 8 de ouros, que essa carta nos remete àquela situação que a pessoa está estudando, tá pensando. Então, assim, o sentimento dela é em querer ir em direção a vocês. Ela tá pensando, tá planejando, tá? Não sabe ainda, tá? Tá planejando, mas não sabe ainda como é que vai fazer essa movimentação, tá? Mas, é isso que está na cabeça dela nesse momento, tá? O sentimento dela é esse. Eu preciso de ir conversar com essa pessoa. Eu preciso de ir lá, tentar me entender, tentar me movimentar. Então, é isso que ela tá pensando, tá, gente? E os próximos aí, o que ela pensa em fazer é justamente isso mesmo. E ir em direção a vocês, tá? E se movimentar, e mandar uma mensagem, e se comunicar aí com vocês. Vamos ver aqui a opção número 2, pedrinha azul. O que ele está sentindo por mim hoje? Ele ou ela, né? E o que pensa em fazer? Vamos ver. O que ele ou ela está sentindo por mim hoje? E o que ele pensa em fazer? Vamos ver agora. Está sentindo? O que ele está sentindo por mim hoje? Caiu aqui, mas eu peguei, tá, gente? Gente, essa pessoa aqui, no momento que ela tá sentindo, é que, olha, ela tá aqui pensando, né, tá tentando equilibrar as ideias, né, tá tentando, tá refletindo, tá, tá tentando agir com equilíbrio, tá, ela tá, de repente, ela tá até aqui pensando em admitir que ela agiu com uma certa desonestidade aí com vocês, tá, porque ela foi uma pessoa infantil, ela tá, assim, pensando isso, que, de repente, ela agiu de uma forma com vocês, desonesta, porque ela foi criança, sabe, ela foi infantil nas atitudes que ela teve aí com vocês. Esse é o sentimento que ela tem hoje aí por vocês, tá? Ela tá se sentindo, assim, que ela agiu de uma forma desonesta, de repente, infantil, tá? E tá tentando equilibrar esses pensamentos, tá? O que ela pensa em fazer, olha, ela pensa em agir com a temperança, tá? Pensa em equilibrar as coisas, né, pensa em, de repente, resolver aí o que houve entre vocês, né? Ela pensa ainda, olha, em se movimentar, oferecendo o amor dela pra vocês, tá? É isso que ela tá pensando em fazer, em se movimentar em direção a vocês, oferecendo o amor dela, porque ela acredita que, apesar dela ter agido aqui, né, com uma certa infantilidade, de repente, até com uma certa desonestidade, né? De repente, não sei, é que vocês adaptem a situação de vocês, pode ser várias coisas aqui, tá, gente? Pode ser uma mentira, pode ser, sei lá, deixou de ligar, pode ser uma traição, pode ser várias coisas aqui, tá, gente? Mas, então, ela pensa em se retratar aí com vocês, né, usar de temperança, tá? Pra continuar oferecendo o amor dela, por quê? Porque, sei lá, aqui também, a roda da fortuna, é, que nos remete àquela situação onde os relacionamentos têm altos e baixos, onde a gente sabe que, é, uma hora a gente tá aqui em cima, outra hora tá aqui embaixo, então, provavelmente, essa pessoa vai tentar vir aí se retratar com vocês, tá? É, pra dizer, né, mostrar pra vocês que, de repente, foi uma fase que vocês estavam passando, ou então, que não é porque tá ruim que vai ser sempre ruim, essa pessoa tá pensando, e, de repente, num futuro melhor aí pra vocês, tá? Então, ela pensa em vir falar isso pra vocês, tá? Ela pensa em se movimentar, oferecendo ainda o amor dela, tá? E oferecendo ainda o carinho dela, apesar do que ela fez aí com vocês, né? Ela tá se sentindo até infantil com o que ela fez, né? Com a situação que ela fez aí, ela vai vir, tá? Ela pensa em se retratar, em equilibrar a situação, pra continuar oferecendo aí o amor dela, né? O carinho dela pra vocês, admitindo que, realmente, os relacionamentos têm altos e baixos, e que a vida é assim, né? Uma hora você tá bem, outra hora ela não tá, então, de repente, ela pretende se retratar aí com vocês, tá, gente? Essa pessoa, no momento, ela tá com um sentimento, assim, de que não foi legal o que ela fez aí com vocês, tá? Vamos ver aqui a opção número 3, a pedrinha transparente. Vamos ver qual é o sentimento dele ou dela por mim hoje, e o que pensa em fazer, né? Qual o sentimento dele ou dela por mim hoje, e o que pensa em fazer. Vamos ver qual é o sentimento dele ou dela por mim hoje. O que pensa em fazer? Qual o sentimento dele ou dela por mim hoje? A gente vai ter que recitar ela para mim mais. Tem que se fazer. Gente, o sentimento dessa pessoa aí por vocês hoje é de coração partido, tá? Essa pessoa, ela tá aí pensando muito com a razão, tá? Ela tá usando aí muito a razão, tá pensando assim muito de uma maneira fria, né? Aí tá se sentindo com o coração partido, tá? De repente ocorreu alguma coisa aqui entre vocês, não sei, né? Pode ter ocorrido algum desentendimento, né? Pra ela tá se sentindo assim, com o coração partido. Mas ela, o sentimento que ela tem por vocês é de que vocês é uma pessoa assim muito generosa, tá gente? Porque saiu aqui também o Seis de Ouros. Então, apesar dela tá aí com o coração partido, ela acha que vocês é uma pessoa generosa que de repente pode ainda oferecer o carinho de vocês pra ela, tá? Então, no momento, o sentimento dela é de coração partido, é de, assim, aquela maneira mais fria de pensar, tá? Pensando mais com a razão aqui, né? Vamos ver o que ela pensa em fazer. Olha, ela pensa ainda em ter algo aí com vocês, tá? Porque saiu aqui também a carta do Três de Copas. E Copas sempre nos remete à situação de sentimento, né? De amor, de coisas assim, envolvendo uma parte sentimental, né? O Três de Copas nos remete àquela situação de celebração. Então, essa pessoa ainda ela quer poder de repente celebrar esse amor aí com vocês. Mas no momento, ela tá se sentindo totalmente sem saída, tá? Ela tá se sentindo totalmente aí fechada, assim, sem saber como agir, né? Tá com os olhos fechados, tá vendo aqui? Não sabe, tá sem ação, tá? Essa pessoa aqui, no momento, tá, assim, totalmente travada, tá? E ela tende aqui, olha, a querer se defender, né? Defender um pouco aí as coisas dela, os pensamentos dela, né? Saiu também aqui o Nove de Paus, que nos mostra que essa pessoa, apesar dela tá aí, né? chateada, se defendendo, sem saber direito o que fazer, ela tá se segurando, né? Tentando manter, se defender ainda mais um pouco aí, tá? Mas ela tem vontade, sim, de de repente compartilhar esse amor de novo aí com vocês, ou então iniciar de repente uma nova situação aí com vocês, né? Porque nos mostra aqui nos pensamentos, né? O que ela pensa em fazer, ainda ela pensa em compartilhar de amor e de carinho aí com vocês, tá, gente? Só que ainda deve demorar, porque ela tá bem aqui travada, né? Não sabe ainda como é que vai fazer, provavelmente porque tá aí com o coração partido, né? Ainda tá muito racional aí, tá, gente? Mas ela ainda pensa em compartilhar algo de amor aí com vocês, tá? Então foram essas as tiragens, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha acrescentado aí alguma coisa pra vocês, tá? Se vocês gostaram, deixe o like de vocês, se inscreva no canal, quem tá chegando aí agora, ativem o sininho pra continuar recebendo os meus vídeos, né? Pra continuar recebendo as minhas mensagens. Então, um beijo pra todos vocês e até o próximo. Tchau, tchau!